Queridos amigos e irmãos, a passagem do Evangelho deste quinto domingo da quaresma narra o episódio da mulher adúltera. O episódio apresentado pelo autor desta passagem em duas cenas sugestivas. Na primeira, assistimos a uma disputa entre Jesus, os doutores da lei e os fariseus a propósito de uma mulher surpreendida em adultério e, segundo a prescrição contida no livro do Levítico, condenada a ser apedrejada. Na segunda cena, descreve-se um breve e comovente diálogo entre Jesus e a pecadora. Citando a lei de Moisés, os impiedosos acusadores da mulher provocam Jesus chamando-lhe mestre e perguntam-lhe se é justo apedrejá-la. Eles conhecem a sua misericórdia e o seu amor pelos pecadores e estão curiosos de ver como reagirá num caso como este, que, segundo a lei mosaica, não deixava espaço a dúvidas. Jesus coloca-se imediatamente a favor da mulher. Em primeiro lugar, escrevendo no chão palavras misteriosas que o evangelista não revela, mas das quais fica impressionado, e depois pronunciando aquela frase que se tornou famosa. Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar-lhe uma pedra. Ao comentar o evangelho de João, Santo Agostinho observa que, respondendo, o Senhor respeita a lei e não abandona a sua mansidão. Depois acrescenta que, com estas suas palavras, obriga os acusadores a entrarem em si mesmos e, refletindo sobre si próprios, a descobrirem-se e também eles pecadores. Por isso, sempre diz Santo Agostinho, atingidos por estas palavras, como por uma flecha tão grande como uma trave, um por um foram-se embora. Um por um, um após o outro, os acusadores que queriam provocar Jesus vão-se embora, a começar pelos mais velhos até os últimos. Quando todos se foram, o Mestre Divino permanece a sós com a mulher. O comentário de Santo Agostinho é conciso e eficaz. Só permanecem as duas, a miserável e a misericórdia. A miserável, representada por aquela mulher, a misericórdia, representada pelo próprio Jesus. Detenhamos-nos a contemplar esta cena em que se encontram confrontadas a miséria do homem e a misericórdia divina. Uma mulher acusada de um grande pecado e aquele que, embora fosse sem pecado, assumiu os nossos pecados, os pecados do mundo inteiro. Ele que permaneceu inclinado a escrever no chão, agora eleva o seu olhar e encontra o olhar da mulher. E não é irônico quando lhe pergunta, mulher, onde estão neles? Ninguém te condenou. E responde-lhe de modo surpreendente, nem eu te condeno. Vai e, dor avante, não tornes a pecar. No seu comentário, Santo Agostinho diz o seguinte, O Senhor condena o pecado, não o pecador. Com efeito, se tivesse tolerado o pecado, teria dito, nem eu te condeno. Vai e vive como quiseres. Por maiores que sejam os teus pecados, eu libertar-te, ei, de toda a pena e de todo o sofrimento. Todavia, ele não disse isto, mas disse, vai e, dor avante, não tornes a pecar. Queridos amigos, da palavra de Deus que nós ouvimos, sobressaem indicações concretas para a nossa vida. Jesus não começa com os seus interlocutores um debate teórico sobre o trecho da lei de Moisés. Não lhe interessa vencer uma disputa acadêmica a propósito de uma interpretação da lei de Moisés, mas a sua finalidade consiste em salvar uma alma e revelar que a salvação só se encontra no amor de Deus. Foi por isso que ele veio à terra. Por isso, ele morrerá na cruz e o Pai o ressuscitará no terceiro dia. Jesus veio para nos dizer que nos quer a todos no paraíso e que o inferno, do qual se fala pouco nesta época, existe e é eterno para quantos fecham o coração ao seu amor. Portanto, também neste episódio, nós compreendemos que o nosso verdadeiro inimigo é o apego ao pecado que pode levar-nos ao fracasso da nossa existência. Jesus despede-se da mulher adúltera com esta exortação. Vai e, doravante, não tornes a pecar. Concede-lhe o perdão a fim de que, doravante, não volte a pecar. No episódio análogo O da pecadora arrependida que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, ele recebe e manda em paz uma mulher que se arrependeu. Aqui, neste Evangelho, ao contrário, a mulher adúltera simplesmente recebe o perdão de maneira incondicionada. Em ambos os casos, para a pecadora arrependida e para a mulher adúltera, a mensagem é uma só. Num caso, sublinha-se o fato de que não há perdão sem arrependimento, sem desejo do perdão, sem abertura do coração ao pecado, ao perdão. Aqui, se coloca em evidência o fato de que o perdão divino e o seu amor recebido com coração aberto e sincero nos incutem a força de resistir ao mal e de não tornarmos a pecar, de não deixarmos arrebatar pelo amor de Deus que se torna a nossa força. A atitude de Jesus torna-se, deste modo, um modelo que deve ser seguido por cada um de nós. Um chamado a fazer do amor e do perdão o coração palpitante da nossa vida. A Igreja se identifica com esta mulher. Desde sempre adúltera, porque não ama o esposo. dia a dia, ela é renovada pelo perdão do esposo. Ah, porém, sempre é nós e nós devemos ter cuidado aquele doutor da lei, aquele fariseu que nos acusa. É a consciência do mal que nos quer apedrejar. Queridos irmãos, no caminho quaresmal que nós estamos percorrendo e que se aproxima rapidamente da sua conclusão, sejamos acompanhados pela certeza de que Deus nunca nos abandona e que o seu amor é fonte de alegria e de paz. É força que nos impele poderosamente ao longo do caminho da santidade, se necessário, inclusive até o martírio. E rezemmos juntos. Oh Jesus, tu que não tinhas pecado e podias lançar a pedra contra a adúltera, não o fizeste, pois vieste para salvar, não para condenar. Pedindo à mulher para não voltar a pecar, deste-lhe nova oportunidade. Tu não resolves o problema do mal e do pecado com o castigo e a intolerância, mas com o amor e a misericórdia que geram nativamente vida e fazem nascer o homem novo. Obrigado pela tua mensagem de perdão, de reconciliação e de esperança. Nós te pedimos que todas as nossas comunidades que celebram a reconciliação nestes dias possam se sentir renovadas pelo teu amor. Que o teu perdão nos renove e nos reconcilie entre nós. E que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.